E é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui ao canal Fute FIFA estamos aí pessoal FIFA 23 aqui no Ultimate Team hoje dia 3 de março 2023 pessoal temos alguns packs aqui a gente poder abrir nessa data de hoje ver se vem alguma cartinha especial antes disso vamos lá pessoal ao parceiro aí do canal né vamos lá o parceiro aí do canal você que quer é mudar o seu time tá usando de Coins aí é tanto a plataforma PC Playstation Xbox né tem aqui a full trade né a parceira do canal com preço aí mais em conta do mercado é inclusive eles têm um sistema inteligente aí anti-ban e cobertura para todos os pedidos tá o link tá na decisão é logo o primeiro link aí tá pessoal então voltando aqui lembrando que as cartinhas que saiu hoje pessoal vamos dar uma olhada as cartas que saiu hoje é Fute Fantasy é do time 1 né quem vem aqui vê o Santos temos a carta aqui do Marcos Lorente temos o Isaac screen A é Saliba Berrama Fernando tem ali o Dele Alli Angelino Drimmel e o Miller esse é o time o time 1 aí do Fute Fantasy né a próxima aí pessoal temos o heróis aí do time 1 tá temos aqui o Ginola Abid Pelé que é o El Cap de Vila temos o Cordoba King Rick e o crush são as cartinhas aqui e pode sair aí nos peques tá gente então vamos tentar então aí abrir os peques aí ver o que que vem aí de bom né vamos lá pessoal seja todos bem-vindos já peço que deixa aquele like aí para fortalecer o canal e obrigado aí pelo apoio vamos começar aqui pelo pacote ouro de dois jogadores raros vamos lá vir ao menos né pelo português meio campista veio Rubens Neves 83 de overall repetido né foi só um vamos descartar aqui gente isso aqui não tem o que fazer vamos então lá em busca aí para ver se aí vai dar alguma vez alguma coisa né que é difícil né temos aqui então pessoal um pacote de 83 ou mais vamos lá começando aqui pelo 83 ou mais esse andador espanhol o Thiago 86 de overall 86 é bom que já ajuda aí nos DMEs né vamos guardar o Thiago 86 de overall e vamos aí o próximo lembrando que isso aqui a gente vai guardar quando tiver Mbappé né então a gente abre esse spec então vamos lá o pacote ouro de jogador raro 84 ou mais vamos lá o outro também francês ou o leiro a torrice 87 achando que seria o Mbappé não manda o goleiro né mais fácil né e mas tá bom gente 87 é bom já dá para usar aí né algum DME DME de Icon né enfim temos aqui então vamos começar a ver esse pacote aqui pacote ouro prime pequeno né vamos já abrir isso aqui logo Oi e olhe aí oi nem telinha vamos adiantar lembrando que esse aqui que eu tô abrindo é negociável né os outros não oi oi Pitira a gente manda lá para venda vamos então aí o próximo Peque vamos ver o que que vai vir aí temos aqui então, isso aqui, pacote ouro raro né, 12 contém todos ouro raro né, papelinha né, português, lateral esquerdo, opa João Cancelo, bacana hein, João Cancelo no Baia de Munique, é isso aí guardar isso aqui, a gente não tem ele, negociava ainda, que bacana né, o preço dele aí, quase 50 mil pões né, então tá bom, e a repetida a gente manda para a venda, vamos ver aí qual o próximo, vamos lá, o próximo então, mais um pack ali, vamos ver o que a gente tem mais, mais um pacote ouro raro aí, com 12 ouros, incluindo jogadores e consumíveis, isso não foi nem telinha, bacana né, vamos adiantar logo, mas é negociável, ainda bem, vamos ver se a bola custa alguma coisa, deixa eu encostar ná, isso aqui já vou descartar logo, vamos ver o próximo aí, próximo pack, será que é negociável, vamos já gastar logo isso aqui, que são negociáveis, deixa eu ver, 3, mais, é, vamos aqui se 2 jogadores 83 ou mais não negociáveis né, vamos ver, jogador, português, meio, meu Bernardo Silva, 88 de overall, aí, bacana, mais um português aí, ainda veio aqui ainda o Ivanosek, Bernardo Silva, hoje está custando aí, em torno de 30 mil aí, 34, mas está bom, overall bacana né, pelo menos para fazer DME está bom, vamos então abrir o próximo aí, temos aqui então, temos pacote de 10 jogadores 85 ou mais, temos aqui 20 84 ou mais e temos o 11 81 ou mais, soma aqui o 11 81 ou mais aí, vamos lá, linha, espanhol goleiro, veio o Naisimo, tem uns pacotinhos benefícios, cadê os jogadores do evento, é que não tem nenhum, é que esse pack não tem nada né, e é isso, vamos esperar que não voltasse o sistema daí, que está travadão, voltou, vou vender, vamos ver esse próximo, o tema está bem pesado hoje viu gente, como sempre né, talvez que esse tema daí não é pesado, a gente descarta repetido, não tem o que fazer com ele, pelo menos não vou fazer DME agora né, esperar voltar aí o sistema, dar a impressão que ia cair né, então agora o 10 85 ou mais né, a gente ganha vindo o evento, esperar voltar o servidor aí, vou entrar novamente aqui, temos o 10 85 ou mais, mas vamos lá, primeiro vamos aqui fazer, que a gente vai comprar o FIFA Point, mas não né, se fosse comprar 12 mil FIFA Point, você gastaria 450 reais aí, ou 400 ou 500 reais né, é um aconselho fazer isso, vamos lá agora no spec, vamos ver se vê alguma coisa boa, 10 85 ou mais aí, do evento pelo menos né, e andador, e o Kimish 89 de overall, vamos ver quem vem atrás dele aí, nem outra carta espetacular né, eita, veio dois aqui do evento, não é que veio, mas acho que bem zoadona né, deve custar nada essas cartas, mas veio aqui bacana pessoal, Kimish, Modric, Navas, Digé, Fabinho, Alex Salao, Nova Thiago Silva, Gerra Moreno, Trimmel, vamos ver quanto custa, esse camarada aqui, esse aqui já é, preio de forragem né, evento mais as piorzinhas né, olha, gente, essa aí, sempre os piores né, a carta, mas sempre os piores, como eu te falei gente, tem que comprar, melhorar as vezes, bons aí, se você quer melhorar o time, então vamos lá, o último aí, pacote de 20 jogadores, 84 ou mais, vamos lá, vem quem vem, seleção da semana, isso, Viano, vem o Cilin, vem aí, vem quem mais vem atrás dessa carta aí, Bezema, podia ser Mbappé né, mas não, o Ederson, 5 repetidas ali né, vem Rubens e Dias, o Chesney, Samen, Keline, Rúmeus, Sayanoglu, Partey, DePol, Davis, e mais um aqui, opa, o Dele Alli aqui hein, aí sim hein, Dele Alli, deixa eu ver quanto custa, tá custando, aí, travou aí o sistema, lembrando pessoal, que essas cartas upa tá, ela vai upar de acordo aí com, com o desenvolvimento do time, do jogador né, em si aí, embora o Dele Alli tá no time, e não vai custar nada a carta né gente, é bem zoado, se fosse da Premier League, até que ainda ia né, e é isso, então o servidor tá bem zoadão aí, como vocês podem ver, vemos mais algumas repetidas aqui né, que não dá pra, não dá pra usar, não dá pra trocar, é isso aí pessoal, valeu, muito obrigado, comente aí, quem que você tirou, que você fez aí, esses objetivos tá, que você deixou os pacotinhos, abrir hoje né, comente aí, quem que você tirou, tirou alguma coisa boa ou não, beleza gente, valeu, até o próximo vídeo, que Deus abençoe, muito obrigado aí, pelo apoio, juntos, valeu, que Deus abençoe, que Deus abençoe, Obrigado.